Vem soltando sobre os montes de Jerusalém Solta a noiva apaixonada Respirando para dançar Vem, 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 vem Vem soltando sobre os montes de Jerusalém Eu sou solta a noiva apaixonada Respirando para dançar Vem, 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 vem Vem soltando sobre os montes de Jerusalém Respirando para dançar E as palmas Vem soltando De Jerusalém De Jerusalém De Jerusalém De Jerusalém Não soube nada Solta a noiva apaixonada Espirando para dançar Esperando para dançar Vem soltando sobre os montes de Jerusalém De Jerusalém Eu sou, eu sou, eu sou Respirando para dançar Eu quero dançar Eu quero dançar Todo mundo tá sentado Eu quero dançar, eu quero Calma a hora Eu quero dançar, eu quero dançar Eu quero dançar, eu quero dançar Eu estou esperando para dançar Vem, 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 vem De Jerusalém, de Jerusalém Eu sou tua noiva, paixão Eu sou tua noiva, paixão Esperando, esperando para dançar Vem, 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 vem Vem soltando sobre os montes De Jerusalém, de Jerusalém Eu sou tua noiva, paixão Eu sou tua noiva, paixão Esperando, esperando para dançar Calma a hora Eu quero dançar, eu quero dançar Eu quero dançar Eu quero dançar Esperando, para dançar Esperando, para dançar Esperando, para dançar Esperando para dançar Esperando para dançar Esperando para dançar Esperando, para, one more time, Esperando, para, two, three